Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Aí na época eu descobri marketing multinível. Mal galera, não sei se tá ligado. Tá ligado. Era Monaví na época, que a promessa era você vai trabalhar onde você quiser, com quem você quiser e se você quiser. Onde você tinha uma renda residual e você poderia viajar o mundo. E o plano de negócio deles mostrava muito viagem. E aí eu falei, caraca, é isso que eu quero pra minha vida. Só que depois de fazendo, aprendi bastante coisa fazendo marketing multinível, uma grande escola de empreendedorismo. Só que eu vi que eu ia ficar preso ainda. Eu não ia conseguir terceirizar como eu queria terceirizar. Aí eu falei, pô, tem que fazer outra coisa. E aí apresentando o plano que eles chamam pra um amigo meu, que já tava envolvido com internet, ele me falou pra eu ler um livro, que é do Brandon Burchard. O Mensageiro Milionário. Que ele fala isso em 2014. Que é justamente pra você empacotar um conhecimento e vender esse conhecimento através da internet. Aí eu falei, caraca, que doideira. Fiquei assim, cara, esse sim faz sentido. Porque eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo desde que eu tenha internet. E aí tava começando ainda, não tá como hoje. Tinha lá os nomes digitais. Aí depois eu conheci o Tim Ferriss. Não sei se você também... Eu ouço podcast dele. Pô, então aí eu conheci o Tim Ferriss. Aí eu falei, caraca, então é possível sim fazer um negócio desse. E aí comecei a entrar nesse meio de marketing digital. Conheci o Érico Rocha. Fiz o fórmula de lançamento em 2014. No comecinho, então. No comecinho. Eu acho que eu fiz a terceira turma. Se eu não me engano, era 3.1. Fui no evento ao vivo aqui em São Paulo. São mil pessoas. É bizarro. Só que eu não tinha nenhum conhecimento específico pra vender. Aí eu falei, cara, eu vou comprar. Mas o que eu vou vender? Eu não sei. Mas eu vou estudar, eu vou estudar. E em paralelo a isso, eu criava lá um marketing multinível. Eu tinha que mostrar o bem-estar. Que era um produto de bem-estar. Assim de, ah, vida, pô, tô bem pra caramba, não sei o quê. E o que eu pensei? O que eu posso fazer pra mostrar o bem-estar? Tirar fotos do Rio de Janeiro. Então o Instagram naquela época, ele tava bem incipiente. Ele só tinha a proporção pra um. Que era foto quadrada. Não tinha vídeo de 15 segundos. Não sei se entrou depois, quando eu comecei. Mas naquela época era isso, o que você tinha. E aí, beleza. O que eu posso fazer? Na época eu estagiava, fazia faculdade e não tinha dinheiro. Então o que eu posso fazer? Trilha. Trilha de graça no Rio. Tem pra caramba e quase ninguém conhece. Então eu comecei a criar, tirar foto. Tinha um amigo meu também que fazia comigo. A gente ia fazer as trilhas, tirava foto com o celular. Eu tinha um Motorola Z Play na época. E não tinha câmera, não tinha nada. E aí a galera começou a perguntar onde eram esses lugares no Rio de Janeiro. Porque não tinha. Tipo assim, a Pedra da Gávea, que é um lugar muito conhecido no Rio de Janeiro. Eu subi em 2007. Mas desde então, ninguém subia mais. Não era comum fazer trilha no Rio de Janeiro. Porque ninguém sabia que dava pra fazer trilha. Ou achava que era muito perigoso. Entendeu? E aí eu fui fazendo, fui fazendo. Foi dando repercussão. E aí também eu fui soltando no YouTube. As trilhas? As trilhas. Porque eu vi que não tinha nem esse conteúdo. E eu procurava. Como subir a Pedra da Gávea? Não tinha no YouTube. Eu falei, opa. Então eu vou ser eu que vou ajudar as pessoas. Eu sou muito apaixonado pelo Rio. Então eu queria que as pessoas conhecessem o Rio de Janeiro. E aí eu falei, vou ajudar as pessoas a conhecer a sua própria cidade. Então esse foi o meu intuito. E aí eu comecei local, com o Rio de Janeiro, com baixo custo. Gravando na época com uma Hero 4, Silver, sem estabilização horrível. Mas dava view. E também atingi uma galera que estava ali querendo de alguma forma conhecer mais o Rio de Janeiro. Tipo se aventurar ali e tal. Exatamente. E aí entra aquele negócio que eu até mostrei aqui. Eu até trouxe. Cadê ele? Mostra aí. Que é um negócio que você falou que fez. E que te ajudou a comprar. Esse é o meu computador e câmera. Esse aqui se chama Dome Caseiro. Depois de botar na internet aí. Vai ter o meu vídeo lá ensinando a fazer isso aqui. Então na minha busca de melhores conteúdos. Eu vi que estava bombando um estilo de foto. Que eles chamam de Feita Aquário. Uma foto meia meio. Onde você consegue ver a parte de baixo. Da água. E a parte de cima. Então eu vi que... Eu falei, cara que legal. Que demais. Não sei o que. E eu já tinha uma GoPro Hero 4 Silver. Que eu estava gravando os vlogs. E aí eu sabia que dava para tirar essa foto com a GoPro. Só que tinha que ter um aparato. Que se chama Dome. Que é esse. Não esse aqui. Porque esse aqui é o caseiro. Só que custava na época 300 dólares. Aí eu falei, cara. Não tenho dinheiro para comprar um negócio desse. Eu ainda tenho trazendo. Na época não tinha o AliExpress. Tinha o AliExpress. Mas não era tão bom como hoje. Que chega rapidão. Mal propaganda, né? Tipo. Bizarro. E aí eu falei, cara. Eu botei na internet. Dome caseiro. E tinha um cara que ensinava a fazer. Acho que o nome dele é Fábio. Fábio Welles. Alguma coisa assim. Se eu não me engano. Eu até conheci ele depois pessoalmente. Agradeci muito a ele. E eu falei, beleza. Vou fazer. Eu sou engenheiro. Vou fazer a minha versão também. E vou gravar. E aí eu gravei. Peguei a câmera da minha mãe. Uma Samsung. Bizarra. Botei assim. Em cima dos livros. Porque não tinha tripé. Gravei contra a luz. E mostrei como é que fazia o Dome caseiro. Só que eu fiz pra mim. Só que aí como sobrou equipamento. Eu fiz uns quatro. E aí comecei a postar as fotos com o Dome caseiro. E aí a galera. Cara, como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Não sei o que. Ah. Eu mostrei como é que era. Ah. Fiz assim. Aí beleza. Aí a galera ficou maluca. Tudo mais. A galera no próprio vídeo, né. No YouTube mesmo. No YouTube mesmo. Eu botei como é que fazia. Onde comprava. Só que a galera não queria fazer. Falei. Por que você não vende? Aí eu. Pô. Eu falei. Pô. Mas vender. Sei lá. Quem vai querer comprar um negócio desse, né. Tipo. Dá um mau trabalho. E aí. Beleza. Eu falei. Cara. Quer saber? Vou vender esse negócio. Aí eu vendia no começo de... Eu que mandava no correio. Aí depois eu descobri o Mercado Livre. Aham. Também porque o pessoal. Por que você não vende pelo Mercado Livre? Aí depois eu vi que o Mercado Livre funcionava. Eu tinha o maior medo do Mercado Livre. Pensava que era o maior golpe. Na minha época era tipo assim. Era meio assim. Nunca eu tinha comprado Mercado Livre. Eu falei. Não. Isso aí só tem coisa falsificada. O pessoal vai dar golpe. Não vai apagar. E aí eu comecei a vender pelo Mercado Livre. E aí foi que deslanchou o negócio. E aí você lembra que eu tava procurando alguma coisa. Pra vender online. Um infoproduto e tudo mais. Eu já tava vendo que eu conseguia atrair um público através do Instagram. E eu falei. Cara. Dá pra vender coisa através do Instagram. Isso só com foto. Aí eu falei. Cara. Então vou fazer o Domi Caseiro ser o meu case. Pra vender no meu curso. Que eu tinha acabado de criar com um amigo meu. Isso em 2014. Entendi. E ia ser o seu case. Tipo assim. Consegui vender tantos desse aqui. Isso. Através do Instagram. Usando as técnicas que eu ensino no curso. Demais. Porque eu não tinha aluno. Então eu tinha que mostrar. Não adianta falar. Ah. Funcionou pra mim. Mas tem que funcionar pra uma outra coisa. Que não aparecesse na minha cara. Então o que que eu fiz? Aí eu fiz esse o Arroba Domi Caseiro. E aí eu comecei a usar as técnicas. O que que a gente ensinava no curso. E deu super certo. Na época bateu quase 10 mil seguidores. E sempre que eu postava uma foto. Vendia. E em paralelo o YouTube vendendo também de forma residual. Sem força. No YouTube você colocava o link do MercadoLive. Sempre. Exatamente. Que foda, cara. Então eu vendia. E aqui no Instagram eu fazia sorteio na época. Ah, acabou de chegar remessa nova. Eu fazia tipo escassez. Os últimos cinco. Eu não sei o que. Porque vendia muito rápido. Eu não conseguia acompanhar o ritmo de produção. E aí explicando o que que é esse Domi aqui. É um creme de cabelo. Da Nieli Gold. De 420 gramas. Aí tinha esse aqui o douradinho em óleo de argã. E esse aqui era de cabelo liso. Então eu ia a todas as farmácias de drogaria. Não lembro qual que é a drogaria. Só tinha uma drogaria no Rio de Janeiro. Eu zerei todos os toques praticamente do Rio de Janeiro. Eu passava na farmácia. Falei, quantos desses aqui você tem? Ainda todos. Então eu ia comprando. Todos desses que eu encontrava. Porque acabava. Mandei meu e-mail para a Nieli Gold. Para ver se eles conseguiam me vender o potinho. É porque você comprava tinha o creme ainda. Exatamente. Aí tinha uma menina que trabalha até lá em casa hoje. Com meus pais. Que a gente fez um acerto. Ela ficava com o creme. E ela me ajudava a limpar. E eu acho que ela até revendia o creme. Porque o potinho custava ali por volta de 10 reais. Mas eu só queria a embalagem. E aí depois eu achei. A cúpula eu comprava por 16 reais. No centro do Rio. É o que essa cúpula você tinha falado? De câmera de proteção. De câmera de segurança. Antigamente não é essas de hoje. Bem mais modernas. Então tinha que ter um negocinho para proteger a câmera. De poeira e tudo mais. E aí era um módulo desse tamanho. Sim. Só que também. Só aproveitava essa parte do acrílico. E aí na caixa vinha o telefone. Liguei para a fábrica. A fábrica estava fechando as portas. Aí eu falei. Cara, quanto que você tem de estoque? Aí o cara. A gente tem mais 200 cúpulas dessa aqui. Eu falei. Quanto que você me vende 200 cúpulas? Eu falei. Eu só quero o acrílico. Aí ele. Pô. Só um acrílico? Sei lá. 6 reais. Aí eu. Pô. Pagava 16. Foi para 6. Beleza. Aí começou a viabilizar o meu negócio. E aí eu comecei a fazer em escala industrial. Cara, que foda. Doideira. E aí eu vendi mais de 250. Tudo para o mercado livre. E aí tem a versão com cabo também. Que era um cabo da Scott Bright. Que custava 16 reais. E comprava no Zona Sul também. Zerava o estoque deles. Até hoje eu tenho a esponjinha que vinha. Era uma esponjinha mesmo de limpeza. E aí eu conseguia colocar aqui nessa parte do plástico. E aí eu vendi mais de... Cara, foi 200 e blau. 250 mais ou menos. E lucrei ali por volta de 12 mil, 13 mil. Eu tenho um vídeo meu que eu falo no YouTube. Que fala exatamente que eu consegui resgatar a planilha que eu tinha de controle. Cara, que demais. E aí com isso eu comprei meu computador. Porque eu editava no Windows Movie Maker. Num computador de 2007. Bizarro isso. Em 2014. Aí eu comprei o MacBook Air. E comprei a minha primeira câmera DSLR. Uma Nikon D5200. Que aí foi aí que eu consegui também aumentar a qualidade do meu conteúdo de viagem. Então isso que financiou a criação do meu conteúdo. E como eu falei, despertou o meu potencial pro YouTube. Porque no YouTube eu falo assim, ah, bota qualquer coisa. Eu falei, cara, se um vídeo mal gravado. Sem qualidade. Ele me deu esse dinheiro, né? Ele me ajudou a vender. Eu falei, cara, se eu fizer botar uma força, né? Botar um esforço. Eu consigo ganhar dinheiro. Eu consigo novas probabilidades. E aí em paralelo a isso, eu consegui validar o meu curso também do Insta Samurai na época. Eu tinha um sócio, que era o Cláudio. E mostrar que era possível vender através do Instagram sem ter stories na época. Só com link na bio. Cara, não tinha stories? Não tinha stories. Era link da bio. Era o único link clicável da plataforma. Nossa. Então a chamada pra ação na legenda era, clique no link da bio. Se você quiser comprar. E era só um link. Não tinha link tree na época. Então você tinha que... Eu botava pro mais barato, que era esse aqui. 79 reais que eu vendia. E eu com cabo era 119 reais. Cara... Nossa, agora que você falou que não tinha stories, ficou ainda mais impressionante, assim. Nessa época, você, no seu Insta, onde você mostrava as trilhas e tal, você fazia propaganda do seu próprio produto? Fazia com o resultado final. Eu não mostrava o produto, mas eu mostrava a foto. Então, tipo assim, eu fui pro Arraial do Cabo, que é água cristalina absurda. Tirei uma foto meio a meio. É aquela mesma coisa. Como não tinha ninguém fazendo no Brasil o profissional, né? O de boa qualidade. Essa aqui era a solução. Quando começou a vir as marcas a criarem um acrílico de verdade, assim, bem industrial. Aí eu falei, pô, já deu. Não preciso mais fazer. E até hoje tem gente que quer comprar o Dami Caseira. Às vezes a gente recebe uma mensagem. Pô, o Dami Caseira não tem nenhum pra vender, não, tudo mais. É engraçado. Porque ainda é mais barato? Ainda é mais barato, só que não vale a pena, cara. Porque, tipo assim, isso aqui não foi feito pra isso. Isso aqui é plástico, entendeu? Vai no... A durabilidade não é longa. Vai durar, não sei, não sei lá quanto tempo vai durar, mas não vai durar muito. Um Dami hoje você compra por duzentos e poucos reais. Ah, entendi. Então é. Entendeu? Não vale a pena e é bem maior também. O efeito final vai ser melhor. Então, tipo, acabou uma empresa, mas foi bom. Virou um case, assim, de sucesso. Mostrou que era possível vender pela internet. Mostrou também que o curso que a gente ensinava funcionava. E me deu dinheiro. E me deu os equipamentos.